A principal polêmica que nós tivemos com o lançamento do iPhone 13 foi com relação às suas câmeras, que segundo a galera, a Apple simplesmente girou um pouquinho para o lado. Mas obviamente que a gente sabe que não é só isso, e no vídeo de hoje eu vou dar para vocês um tour completo pelas câmeras do iPhone 13. Quer saber todas as funções e como utilizar elas aqui no iPhone 13? Então fica ligado nesse vídeo aqui. E aí pessoal, como é que é? Tudo tranquilo com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Eu sou o André Felipe e hoje eu quero dar para vocês aqui um tour geral pela câmera do iPhone 13. Vou tentar mostrar para vocês tudo o que você consegue fazer com as câmeras desse smartphone. Tudo que ele oferece, todas as funções, configurações e tudo mais. Lembrando que se você estiver pensando em comprar o seu iPhone 13, aqui na descrição vou deixar os contatos da Hello iPhone, que é a Apple super parceira do meu canal. E se você gostar desse vídeo, se esse vídeo for útil para você de alguma forma, chegou na metade do vídeo, o vídeo foi útil, desce aqui embaixo, se inscreve, deixa o seu like. Belezeira? E eu quero começar esse vídeo, pessoal, falando aqui um pouquinho das configurações das câmeras do iPhone 13. Nós temos aqui na parte de trás duas câmeras de 12 megapixels, assim como era o iPhone 12, porém, agora nós temos câmeras que são maiores. Não só no quesito tamanho da câmera mesmo, que perceptivelmente está maior, mas o tamanho do sensor. Nós temos aqui uma câmera wide e uma câmera ultra-wide de 12 megapixels com abertura de f1.6 e f2.4. Porém, agora, pessoal, os micrômetros, que é o tamanho mesmo ali do sensor, passou de 1.4 para 1.7. Ou seja, os pixels estão maiores, né? Os pixels da câmera estão maiores. Isso faz com que essa câmera capte um pouco mais de luz. Eu já fiz um comparativo entre o iPhone 13 e o iPhone 12, dá uma olhadinha aqui no meu canal, vocês vão encontrar. Beleza? Mas o que eu quero falar para vocês é justamente isso. Agora os pixels são maiores e ele está mais sensível à luz. E agora que vocês já sabem essa informação importante, vamos aqui agora abrir a câmera do iPhone. Está a gravação de tela aqui para vocês verem. Certo? Entrei aqui no aplicativo de câmera do iPhone 13. Aqui nós já temos de cara o padrão aqui do iPhone. Ó, pessoal, esse aqui vai ser um tour para qualquer um, tá? Desde o mais básico até o mais avançado. Nós temos aqui, ó, um X e ao lado o wide. Ou seja, você consegue tirar uma foto padrão ou uma foto wide. O Dudu está exemplificando para vocês aí a diferença de uma foto padrão para uma foto wide. Nos iPhones anteriores, né? Do iPhone 12 para trás, a gente tinha o mesmo botão e às vezes as pessoas ficavam meio perdidas, né? Então essa aqui é uma das funções que nós temos aqui. Primeira função que nós temos aqui no iPhone. Se a gente for aqui para a parte superior, nós temos aqui o flash, certo? Que a gente pode deixar ele ativado ou desativado, mas também dá para deixar ele no automático. E ao lado aqui nós temos o quê? Temos o live fotos, que você consegue ativar ou deixar desativado. O live fotos é aquela animaçãozinha que uma foto faz logo quando você abre ela, né? Então sempre que você entra na galeria e clica uma foto específica, ele dá uma animada na foto, dá um... É um live foto, uma foto viva, entre aspas, né? Eu particularmente não gosto de usar isso aqui porque gasta muita, muita memória, né? Vai muita memória embora, tá? Temos aqui essa setinha que serve para a gente mostrar funções que estão ali embaixo no iPhone. Vocês estão vendo ali, ó, quando eu clico na setinha, ele mostra funções que estão ali embaixo, tá? Então, por exemplo, eu posso fazer isso ou eu posso arrastar o meu dedo para cima dessa forma aqui, ó. Ou eu posso arrastar o meu dedo para cima assim ou clicar na setinha que aí aparece aquela animação. Então arrastando para cima nós temos aqui a mesma coisa, né? Temos o flash que a gente pode deixar ele alto com o flash desativado, caso você queira desativar o flash. Temos aqui o live fotos também. Temos aqui uma função que é muito interessante, que são agora padrões que nós temos no iPhone 13. Toda linha de iPhone 13 nós temos esses padrões, que é aqui, ó, a foto padrão, certo? Que é o que a gente tem normalmente. Temos aqui a foto de contraste rico, tá? Que é uma foto mais parecida com a... Talvez um pouco um pixel, né? Ou alguma coisa nesse estilo. Deixa eu colocar aqui um cartãozinho de memória para vocês terem noção do que vai acontecendo, tá? Então nós temos aqui o contraste rico, vocês estão vendo aqui na lateral. Temos aqui a foto vibrante, né? Que é uma foto mais quente. Temos a foto quente e temos a foto vibrante frio, tá? E além disso, você consegue modificar o tom. Deixar mais ou menos quente do jeito que você quiser. Ou seja, agora no iPhone, você pode utilizar essas funções aqui, tá? Eu particularmente acabo utilizando no padrão, tá? Eu gosto mais de utilizar o padrão. Beleza, essa é uma das funções. Arrastando para cima aqui mais uma vez, para a gente ver aqui, ó. Nós temos a proporção da foto, que você pode tirar quadrado, 4x3 ou 16x9. Eu particularmente gosto aqui, ó, do 4x3. Para mim, me agrada mais, tá? Temos aqui uma configuração de exposição, que também você pode deixar. Temos também aqui, ó, ainda aqui embaixo, um timer, para você tirar uma foto, às vezes, da galera, alguma coisa nesse estilo. Temos também aqui, ó, filtros. E temos a UF aqui, ó, que é o quanto você quer de foco, né? Foco ou desfoco. No caso aqui, ele está no modo retrato. Por exemplo, vocês estão vendo ali que a minha câmera está bem desfocada ali no fundo, porque está em f2.8. Se eu botar em f1.4, fica mais desfocado ainda. E se eu colocar aqui em 16, o foco praticamente fica em tudo, tá vendo ali, ó? Fica praticamente tudo focado. Isso aqui é o modo retrato padrão, como vocês já conhecem. Virando a câmera para frente agora, e me colocando aqui no efeito retrato, no modo retrato, dá para fazer a mesma coisa do F aqui. Mas nós temos aqui mais algumas funcionalidades, né? Como é o caso aqui, ó, de colocar no modo luz de estúdio, luz de contorno. Vocês estão vendo aí mudando, né? Luz de palco, né? Temos aqui luz de palco mono e brilhante mono. Você pode fazer todas essas configurações dentro do modo retrato, beleza? Isso aí é bem bacana. Eu, particularmente, gosto bastante. Dentro das funções, nós temos aqui a função panorama, tá? Na função panorama, é basicamente isso mesmo. Você clica aqui, ó, no aparelho e você vai fazendo uma foto panorâmica. Vocês estão vendo aqui, ó. Vocês estão vendo aqui, ó, como que vai ficando aqui o efeito panorâmico, né? Vou encerrar aqui. E aí, ele entrega para a gente uma foto bem aberta, né? É para vocês verem a quantidade de coisa que dá para a gente pegar na foto panorâmica. Isso aqui é bom para você que está em um ambiente de praia, né? Talvez uma parada mais ampla, né? Voltando mais um pouquinho aqui, a gente volta para o modo foto, que eu já mostrei para vocês. Temos o modo vídeo. E aqui no modo vídeo, a gente consegue gravar em até 4K, 60 FPS. Você pode mudar a configuração do vídeo aqui em cima, ó. Tá vendo? HD, 4K, 30, 24, 30, 24. Por que eu não consigo mudar aqui, ó, para 60 FPS? Eu só consigo mudar para 60 FPS lá dentro das configurações que eu vou mostrar para vocês um pouquinho mais para frente. Mas beleza. Depois nós temos aqui o modo cinema, o modo cinematográfico, que é uma novidade aqui do iPhone 13. Então, por exemplo, vocês estão vendo aqui, ó. Eu vou até... não vou gravar, não. Vou mostrar para vocês aqui como que é. Tá aqui o modo cinema. Eu consigo focar no fundo, certo? Consigo focar em mim aqui, certo? E eu consigo também mudar o F, assim como no modo retrato. Posso deixar aqui no F2 para ficar bem desfocado ou no F aí mais alto para o desfoque ser menor, tá? Mas o que é mais bacana desse modo, pessoal, eu tenho que mostrar para vocês aqui dentro da galeria, tá? Que é aqui, galera, a possibilidade de eu fazer uma alternância no foco. Vocês estão vendo aí que o foco está completamente no meu rosto nesse ponto do vídeo, tá? Eu posso adiantar o vídeo aqui para onde eu quiser, né? Tá vendo? O foco está no meu rosto. Eu posso dar um pause aqui e colocar o ponto de foco lá no fundo. Isso, pessoal, depois de gravar o vídeo. Vocês estão vendo que o foco estava em mim e foi lá para o fundo? E eu posso fazer isso em qualquer momento do vídeo, tá vendo ali, ó? O foco está em mim, tá vendo aqui, ó? O foco está em mim. O que eu posso fazer? Posso colocar o foco lá no fundo também, tá? Eu dou um play, o foco fica lá no fundo até, ó lá, voltou, tá vendo? Voltou para mim. Está em mim e eu quero colocar lá no fundo de novo. Isso aí, pessoal, é uma parada muito bacana porque você consegue mudar o foco para onde você quiser, mesmo depois de ter gravado o vídeo. Então, além de ser um modo de desfoque, né? Um modo de desfoque que você consegue mudar mesmo após você ter capturado o vídeo. Isso daí é muito bacana, cara. É uma parada que realmente é muito bacana. Depois nós temos aqui o câmera lenta, que todo mundo já conhece, né? Câmera lenta padrão. Você pode utilizar, você pode mudar a configuração em Full HD ou HD. Eu, particularmente, prefiro filmar em Full HD. Fica mais interessante. E temos, por último, o time-lapse, efeito de time-lapse. Dudu vai colocar um exemplo aí de time-lapse para vocês entenderem mais ou menos como que funciona, tá? Beleza, André. Bacana, que legal. Mas o que mais que tem aí dentro da câmera do iPhone? Nós temos também, pessoal, na câmera do iPhone em foto, o modo noturno. E, por exemplo, se eu estiver aqui na câmera frontal e eu tampar aqui a minha câmera frontal, ele ativa o modo noturno ali em cima, tá vendo? Ele ativa o modo noturno. Vocês estão vendo na gravação de tela também, tá? Se eu colocar ele aqui em cima da mesa, por exemplo, e virar a câmera, ele vai ativar o modo noturno aqui em um segundo. Mas eu posso configurar o modo noturno. Eu posso deixar em automático ou eu posso colocar no máximo que seriam 4 segundos ou desativar o modo noturno. Se você está achando que o modo noturno está ficando ruim, você pode desativar ou deixar no automático, tá? Isso aí também é interessante, te ajuda aí a melhorar as suas fotos. Agora eu vou aqui numa questão da câmera que pouca gente sabe, mas você tem algumas configurações que você faz dentro do aplicativo, tá? Você vai aqui dentro do aplicativo, dentro de configurações na verdade, e você vai descer aqui embaixo até câmera, tá pessoal? Vai procurar câmera. Encontrei a câmera aqui. Uma configuração importante, formatos. Nesse formato, você pode procurar aqui algo que seja compatível com mais coisas, como é o caso aqui do mais compatível ou auto eficiência. Em auto eficiência, ele vai priorizar fazer vídeos com qualidade superior, porém, não vai rodar no seu Windows, por exemplo. Então se você tem problema de rodar os seus vídeos no Windows, talvez o problema seja esse. Agora se você vai em mais compatível, ele vai rodar aí na maioria dos dispositivos. Aqui você pode mudar também as configurações, e aqui a gente vê que o 4K em 60fps está só em alta eficiência. Tá vendo aqui, ó? Aí eu tenho que mudar para o modo alta eficiência, tá? E nós temos mais algumas configurações aqui embaixo. Temos aqui câmera lenta, gravar som estéreo, o que é bacana, preservar ajustes, usar o botão de aumentar volume para a série. Quer dizer que se você apertar o botão de aumentar volume, você vai fazer uma série de fotos, um burst de fotos. Enfim, tem algumas configurações que você só acessa dentro dos ajustes, beleza? Então basicamente, pessoal, essas são as configurações gerais aqui do iPhone 13, tá? Aqui você consegue fazer todas as configurações que você quiser, todas as configurações que você imaginar, para deixar a sua foto bacana, tá? Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, espero que esse vídeo tenha sido útil de alguma forma. Se ele foi útil, já sabe, se inscreve aqui no meu canal, deixa o seu like. Se quiser tirar alguma dúvida geral sobre tecnologia um pouquinho mais rápido, manda no direct do meu Instagram, que eu respondo assim que eu tiver um tempinho. Então, pessoal, o vídeo de hoje basicamente foi esse. É isso aí. Muito obrigado e até a próxima.